Francisca de Virgens Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1847. Chiquinha era filha do militar José Basileu e da filha de escrava Dona Rosa. A sua infância foi um momento de grandes mudanças em nosso país. Chiquinha era muito inteligente e aprendia as coisas com muita facilidade. Além da educação para os ofícios do lar, a sinhazinha sabia tocar piano. Na década de 60 do século XIX, o seu pai viu que já era hora de Chiquinha se casar e ele mesmo escolheu o marido da filha. Naquela época era comum o pai ou na falta desse o irmão mais velho fazer essa escolha. Com 16 anos, Chiquinha se casou com Jacinto Ribeiro do Amaral. Depois do casamento, o seu marido não queria que a esposa continuasse tocando, pois ele não gostava de música. Mas para a tristeza do marido e para a sua e nossa alegria, ela continuou tocando piano. O casamento de Chiquinha Gonzaga não durou muito tempo. Com o fim do casamento, ela se apaixonou novamente e em sua vida teve outros amores. A sua vida amorosa foi cheia de altos e baixos. Naquela época, essa situação não foi bem vista pela sociedade e sua família. A pianista não se deixou abalar por esses escândalos para a época e passou a se dedicar mais à música. Em 1877, Chiquinha Gonzaga fez algo inédito para a figura feminina no Brasil, que foi tornar a música uma profissão. A pouca atraente foi sua primeira composição de sucesso. Em meados dos anos 80 do século 19, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a ópera A Corte na Roça. Em sua carreira, musicou inúmeras peças de teatro nos mais variados gêneros. A pianista, maestrina e compositora brasileira, foi a primeira mulher do Brasil a reger uma orquestra. Em sua riquíssima obra, uma das mais conhecidas e que até hoje faz sucesso, é a Marcha Carnavalesca ou Abre Alas, composta no final do século 19. A sua participação no cenário artístico brasileiro foi de grande importância. Em 1917, ela fundou a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. A grande artista e mulher, que declarou-se abolicionista e chegou a investir dinheiro na Confederação Libertadora, esteve presente em grandes causas sociais da época. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher à frente do seu tempo, que ajudou e serviu de inspiração para muitos. Vou abrir alas que eu quero passar No dia 28 de fevereiro de 1935, o coração de Chiquinha Gonzaga, o coração de Chiquinha Chiquinha Gonzaga parou de bater e aos 87 anos ela faleceu. E aí . . .